E aí galera, Felps falando e bem-vindos a Acáqua Subináqua, não, Subináutica Segundo episódio, caso você não conheça, tem o primeiro episódio aí na descrição Ou no izinho, logo aqui, aqui Que aí você clica, você vê o primeiro episódio que tem a playlist Você entende que é um jogo de survival embaixo d'água muito bonito Porque é bem colorido, assim, é É, é muito, é muito lindo Esse suco é muito bom Mas de qualquer forma, vamos aqui continuar nesse jogo belo Vocês me deram certas dicas aí Como por exemplo, aqueles certos peixes Dão aqua, o air sac Dá pra fazer aqua com ele, então vamos fazer Mas não é aquela aqua que eu tinha feito outra vez Isso aí é uma garrafinha, ele faz uma garrafinha Vamos, vamos fazer uns, peguei uns peixes aleatórios aí Eu desci lá no mar pra pegar também certos Minérios, pra conseguir craftar mais coisas Deixa eu ver o que eu posso craftar a bateria Acid mushroom, que é aquele cogumelo ácido Que eu soltei um monte no primeiro, eu soltei, caguei Dá pra fazer bateria, eu não lembrava, não sabia Eu não tinha visto que era um dos componentes Dá pra fazer também vidro, titânio, ingot? Ah, olha só, vamos pegar isso aqui Vamos fazer o titânio, ingot Apesar que não usava pra muita coisa o titânio Titânio, nossa, meu Deus do céu É uns, é uns negócios, assim Flare, que dá luz embaixo d'água E equipamento, pipe, tá Deploy isso Ah, eu fiz um beacon Eu cliquei sem querer, saco Não era pra ter feito Eu tô triste Aí ó, LED plate Contra radiação Vamos pegar, porque falaram do negócio de radiação Depois que o negócio explodiu lá, tem radiação pra todo lado Eu fiz aqui E tem uma roupa de radiação Precisa de dois plates e dois fiber mesh Fiber mesh? Não achei aqui Welder, magnésium Esse magnésium Precisa de sal de deposit Tá, tem que achar sal por aí Tem, tem Ah, tem Eba, primeiros socorros Falaram também que tem alguma coisa de Ah, aqui Que que é isso? Flare Aqua E comida Tem, tinha comida aqui o tempo todo Ah, não, não Eu não tinha visto Ah, então tem um lugar pra guardar as coisas aqui Eu fiz esse depósito Que eu coloquei aqui no chão Mas antes, deixa eu beber Aqua Aqua de novo Nossa, agora eu tô Eu tô per... Eu tô perfeitinha Nossa, de noite Tá de noite Deixa eu usar aqui o... Shhh, shhh Shhh Que que é isso? Que que é isso? Pega Gary Fish Peixe, chama Gary Ah, aqui é mais negócio do air sac Pra fazer aqua, é bom Barulhei esse Barulhei esse Tô com medo No último episódio tomei um puta susto também, né Tô tentando me comunicar Ai, que que é aquilo? Que que é isso? Que que é... Tem uma caixa aqui no chão Tem quartos também Deixa eu pegar Quartito Que isso? Isso é glide? Pega Não Ah! Não! Não! Sobe! Sobe! Deixa eu pegar o scanner Uh Olha o tamanho disso aqui Que coisa linda Tá andando Tá muito rápido Pegar mais esses Negócios aleatórios Que quebrou da... Ah, aqui Deixa eu passar o scanner nele Será que dá pra passar? Escaneando Que que eu fiz? Eu peguei Seaglidefragment 50% Tem que achar outro desse? Tá, tá Beleza Estamos descobrindo coisas aqui Ou não Não tenho a mínima ideia que eu tô fazendo Tá, eu acho que eu entendi Que que é isso? Creepvine? Barulhei esse Que que é isso? Não 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 Que que é isso? Que que é isso, meu Deus do céu? Sai, sai, sai Ah, ele me pegou Ele me pegou, gente Sai, sobe Sobe, 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 sobe Subi Aonde eu tenho que ir? Aonde eu tenho que ir? Cadê minha... Ah Aqui Vem Tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Vai pra lá Ou não Ele tá aqui ainda Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Acabou aqui a série, gente Muito obrigado a todos Só no suquinho Só pra... Não vai na água de noite, gente Olha a minha sombrinha Que horror, gente Eu tenho ainda espaço Tenho Pra lá Deixa eu voltar pra minha casinha Tem um beacon Por que eu faço essas coisas? Eu faço tudo sem querer Eu erro tudo Vou craftar tudo que dá pra craftar aqui Fazer fio de cobre também Porque às vezes libera alguma coisa Que eu não sei o que Silicon rubber Dois creep wide seed cluster Tá, tem que voltar lá E pegar aquilo lá Porque dá pra fazer faquinha Vamos que vamos Tá, deixa eu deixar algumas coisas aqui Tem muita coisa Deixa todas as coisinhas aqui Porque eu não vou craftar Enquanto eu tô lá Ah, tá decompositando Não Tá, entendi Tem que comer na hora Se eu pegar um peixe Eu tenho que craftar E já comer Senão ele fica velho E decompõe Ah, blueprints 50% do sea glide Tá, deixa eu descer Então, vamos lá Porque tem que deixar do beacon lá Pra saber que lado que é Eita, não é? Estravou tudo O que é isso? Ah, aqui É o outro É o outro Vai Escaneia Isso aqui é o outro, não é? Isso aqui é o outro Deixa eu escanear Deixa eu escanear isso aqui então O que é isso que faz? Tá, tá, vai Foi Dá umas bolhas Ah, eu respiro? Será que? Ah, eu respiro nisso aqui Vai, me dá bolinha Vamos Eba Ah, que da hora Eu respiro no negócio então Ah, eu achei o outro Mas não escaneei Que saco O que é isso aqui? Ovo de criatura Pega Tá, não sei se foi certo Mas espero que a mamãe Não venha atrás de mim, né? Ah, que aquilo? Que aquilo ali? Que aquilo ali? Não, não Será que foi aquilo que eu peguei? Peguei o ovo daquilo lá Eu peguei o ovo daquilo ali Tá vindo aqui? Não, não, não Voltou, voltou Que caralho? Por que nesse episódio Eu tô tudo ferrado? Tá, pelo que eu lembro É pra cá Aquele negócio lá Ali Quero muito fazer faquinha Porque aí eu não sei O que acontece Mas eu vou ter uma faquinha Não vou ter faquinha não Não, não, não Eu não vou Ali outro daquele lá Será que eu consigo escanear isso aqui? Ou eles vão vir atrás de mim? Deixa eu escanear isso aqui rapidão Não deixou Não deixou Ele não vai deixar Não dá pra escanear isso aí de novo Será que é outra coisa então Que eu tenho que escanear? Olha lá Olha esse negócio aí Tem umas bolonas atrás Será que Será que ele me machuca? Deixa eu ver Vou Vou experimentar Desculpa Aí Vai, 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 vai Nossa, demora muito pra escanear Escanei Que isso? Ele soltou umas bolinhas Escaneia Escaneei Olha lá Ele solta umas bolinhas de ácido Eu acho que o meu barco vai andando por aí então Ele fica parado no lugar só Eu tô cada vez mais perto disso aqui Eita, nós O que é isso? Deixa eu pegar logo essas seeds Onde será que fica isso? Será que essas coisas aqui embaixo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fica creature egg Não, não, não Não quero isso Meu Deus Será que é aquilo? Por favor, que seja aquilo Pega Pega isso É isso Pega um monte Inventor full Saco Nossa, olha o tamanho disso Tá, eu peguei É um avanço Nossa, será que vai Esse barulho não é bom Eu tô com medo Vai Mas sabe que ia ter tubarão Não É É umas coisas bem piores Assim Finalmente, vai Faz aqui Silicon rubber Fazer mais um também Tem como fazer lubrificante Tá, vamos fazer também Ah, fins Ah, aumenta meu movimento É pé de pato Tem radiação E a faquinha Titânio Tô sem titânio Só tem titânio ingot Não serve Vou pegar mais titânio Lá embaixo Ah, será que eu vou pegar titânio Aqui embaixo? Eu vou Eu vou Eu tô louco Eu tô louco Vamos É, isso aqui dá titânio Beleza Oi Ai, barulhos não são nada legais Beleza, peguei Vamos fazer faquinha Aqui Uma faquinha Olha o tamanho dela Deixa eu colocar a faquinha No 1 Dá pra fazer ainda Pé de pato? Não, gastou Preciso pegar mais Pelo menos agora eu sei Que é aquelas coisas Bem Brilhantes Aqui Essas coisinhas Esses pontinhos É tudo A semente que eu preciso Nossa, tá verde Tá tudo verde Pega, pega Pega, pega Pega mais Vai embora Suquinho Navinha número 5 Nossa, tô tão perto da nave Que horror O que eu preciso pro Elder mesmo? Magnésium Magnésium precisa de salt deposit É isso Nossa, tô esquecendo do salt deposit Fazer mais silicone rubber Pra fazer o pé de pato Porque aí eu Eu vou na água Se isso faz algum sentido Mas vamos lá Isso Olha lá o pé de pato Ah, ele fica aqui Ah, então tem lugar pra deixar as coisas aqui Eu nunca tinha percebi essa parte Ah, e o ovo de criatura? Só fica aqui Que medo É Então eu tenho que ir atrás dos depósitos de sal Pra solda Tá, vamos lá Próximo episódio de Subnauqua Naquana Saub Subnautica Espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje Muito obrigado por todos que assistiram Esse jogo é muito bom É sério Esse jogo é muito bom Como sempre Deixe sugestões aí nos comentários Que eu dou uma lida e tal Aí Eu pego as melhores coisas E tento aplicar no episódio Mas muito obrigado pela avaliação no vídeo E pela sua inscrição no canal Caso você não seja inscrito Muito obrigado a todos E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON